É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandela Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chave Procurei outro lance, não preciso de você Aqueles nortes delirantes, apaixonantes Vim com a linda que a nova e decidindo mais querer você O que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado até tomar Eu juro você vai passar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer Pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Desligando do emphas Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar boa para remexer Pedra todo mundo vai fazer Faz a pedra, vem pecar Chega de pedir mais uma chá Procurei outro, se não preciso de você Aqui eu estou de delirante, apaixonou Tive com a linda que era nova e decidi não mais querer você O que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado até tomar Eu juro você vai sacar Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer Pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Bola para revestir Pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar